Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Os vizinhos vão ver a gente. Se quiser, você pode ficar vigiando aqui fora, tá? Pra onde você foi? Em um lugar nenhum. Você lembra de mim? Você salvou a Patrícia, né? Você me leva? Já tá tarde e você me trouxe pra esse fim de mundo. Você tem alguém? Não. E você? Não. Deixa eu ver essa foto. Não é pra ver esse garoto fora da escola. Eu já devia ter te mostrado isso antes. Elizabeth. Me deixa sozinha. Tá apaixonado? E ela sente o mesmo por você? Elizabeth! Eu acho que sim. Então tá. Mas ainda mais são pessoas assim como você. Eu nunca senti isso. Eu não posso ficar sem você. Polícia, abre a porta. Tchau, tchau. Abertura